Oi gente, tudo bem? E voltamos com a nossa programação normal porque eu já estou com a caixinha da Glambox de dezembro que é essa caixinha aqui, a edição Summer Holidays, que são as férias de verão ó, tem o nomezinho da edição aqui atrás, que tem tudo a ver com essa vibe de dezembro e essa caixinha ela veio com marcas bem legais, com produtos assim que realmente tem a ver com o tema da caixinha né, eu já já mostro pra vocês antes disso, como eu sempre falo aqui no vídeo, se você ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura, eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela tá, que é o cupom DAIGLAN esse cupom ele dá até R$80,00 de desconto na assinatura se você fizer a assinatura mensal, você ganha R$10,00 de desconto na assinatura semestral você ganha R$30,00 de desconto e na assinatura anual você ganha R$80,00 de desconto e mais um brinde o brinde dessa semana é um body splash de manga rosa e água de coco da Natura que tem tudo a ver com o verão também né, então se você quiser assinar é só colocar esse cupom lá no momento da assinatura ou clicar no link, tá, que tá aqui na descrição do vídeo que você vai direto pra área de assinatura já com o cupom inserido então lá você vê se o cupom foi inserido corretamente, direitinho o cupom DAIGLAN e lá você confere também qual é o brinde que você vai receber na sua próxima caixinha e esse cupom de desconto ele também é válido lá na Glam Shop que agora é glambox.com.br barra loja vocês sabem que toda assinante ela já tem um desconto especial lá na loja, né então usando esse cupom aí na finalização da sua compra você ganha mais 5% de desconto em qualquer produto inclusive ele é válido, tá, para os produtinhos da nova linha de skincare da Glam Box que é a Glam Beauty eles estão com um desconto especial até amanhã, dia 5 de dezembro tanto nos produtinhos quanto na Superbox que é uma edição especial que vem com todos os produtos da linha vocês ganham o desconto normal de quem é assinante lá na loja e aí você usa o cupom lá na finalização da compra, tá e ganha mais 5% de desconto adicional, tá, na sua compra com esse cupom então bora para os produtos da caixinha que eu estou empolgada para mostrar esse mês deixa eu mostrar para vocês aqui o que veio olha só e eu vou começar por esse produtinho fantástico aqui que inclusive eu já tenho aqui em casa e amo ele que é a loção hidratante Bumbum Care, né é um hidratante vegano para a área do bumbum e eu tenho até um folhetinho, ó, que explica aqui melhor sobre ele ele é um produto 6 em 1, tá então ele auxilia na redução da celulite melhora a aparência das estrias tem efeito firmador, efeito rejuvenescedor uniformiza o tom da pele e também promove hidratação profunda então ele tem, ó, manteiga de karité, manteiga de cacau e óleo de coco na fórmula e vários outros extratos fitoterápicos bem legais aqui, né que potencializam esse efeito dele, né e ele tem um cheirinho, gente, muito gostoso é um cheirinho, assim, bem refrescante eu vi na composição que ele tem mentol, tem cânfora, tem menta então só por aí você já consegue imaginar o cheirinho dele, né quando você passa no corpo vem aquele efeito, aquela sensação refrescante e por isso ele é ótimo, inclusive, para ser usado no verão também e esse produto aqui, tá, essa embalagem de 200ml lá na loja virtual da marca, ela tá sendo vendida por 149 reais e para o cabelo eu recebi, ó, essa máscara de nutrição aqui da Jaque Janine é uma versão pocket, né, como se fosse uma versão de viagem de 80g ótima para levar aí na bolsa, gente, ó porque não ocupa muito espaço e dá para usar tranquilamente ela é uma máscara voltada para cabelos ressecados, porosos e opacos promove alta nutrição, brilho e hidratação e tem aminoácidos, óleo de gergelim e manteiga de macadâmia eu amo as máscaras da Jaque Janine, gente todas que eu usei até agora aqui, inclusive, que eu recebi na minha caixinha da Glambox em outras edições anteriores todas se deram muito bem com o meu cabelo e elas realmente hidratam muito e essa versão pocket aqui de 80g ela tá sendo vendida lá no site da marca por 19,90 e eu recebi também uma água micelar, a água micelar Thank You da marca Lily Smith olha que embalagem bonitinha, gente essa embalagem aqui, ela vem com 120ml e é uma água micelar, né, uma solução micelar 5 em 1 que promete limpar, nutrir, hidratar e proteger e também preparar a pele ela tem ácido hialurônico e óleo de rícino na composição tá, essa água micelar aqui, lá no site da marca também eu encontrei por 58,90 e eu recebi também um sérum facial booster antioxidante da marca Duda e Tina Beery é uma marca de produtinhos veganos esse sérum aqui, essa embalagem vem com 30ml, tá e ele tem vitamina C e vitamina E na composição eles dizem aqui que esse sérum, ele tem atividade antioxidante fotorejuvenescedor, né, reduz os sinais de fotoenvelhecimento e também melhora a textura da pele e eu encontrei na internet essa embalagenzinha aqui desse sérum por 29,90 e veio também um lip balm da marca Flag Beery ele é um bálsamo de hidratação labial de 10ml, né e tem esse aplicadorzinho aqui pra você usar, né que parece um aplicadorzinho de esmalte e aqui na composição, tá, ele é bem líquido, né como se fosse um óleozinho pra você usar na boca como se fosse um óleo labial, né e eu vi que na composição ele tem manteiga de carité tem manteiga de cacau, óleo de coco, óleo de rícino e também óleo de amêndoas doce, né então ele é bem completinho pra hidratar a área dos lábios, né faz bem o seu papel de hidratação na área dos lábios e esse produtinho aqui eu encontrei na internet, tá, por cerca de 20 reais e outro produtinho pro cabelo que também veio nessa caixinha é esse óleo de argã aqui da Brussels Cosmetics ele é um óleo finalizador capilar que promete proteção térmica e também brilho é uma embalagem de 40ml, tá, ele é bem líquidozinho e ele é um óleo de argã composto, tá, ele também tem silicone na composição então ele vai fazer esse papel de proteger, né, os fios da agressão térmica pra quem usa secador, chapinha, babyliss e criar essa camada aí, né, de brilho nos fios, né serve tanto pra proteger quanto dar brilho na finalização do cabelo e esse produto aqui tá lá no site da marca ele tá sendo vendido por 53,90 e por último veio essa máscara facial pós-sol aqui da New Face Cosmetics que é um produtinho produzido na Amazônia e é bem legal porque ele tem algas vermelhas, açaí e a gila verde da Amazônia na composição, né então é um produto, ó, que alivia a sensação de calor e queimação da pele ela deixa a pele hidratada, protege contra os radicais livres diminui inflamações e mantém a pele refrescada após queimaduras de sol e também atua como antioxidante e anti-inflamatório, né é uma máscara de única aplicação você pode usar ele de dia ou de noite, tá principalmente se você exagerou no sol, né passou o dia na praia ou então na piscina você usa essa máscara aqui pra aliviar aquela sensação e também ajudar a proteger a sua pele, né pra que ela não fique ressecada depois dessa exposição prolongada ao sol e essa máscara aqui tá lá no site da marca ela tá sendo vendida por 16,99 e eu gostei muito dessa caixinha de dezembro porque eu tenho recebido aí uma média de 5 a 6 produtinhos na caixinha, né e esse mês vieram 7 produtinhos aí bem legais que eu vou usar bastante que deram um total de R$349 e você já sabe, né se você também ficou com vontade de assinar a Glambox ou quer renovar a sua assinatura pra continuar recebendo as suas caixinhas em casa é só usar esse cupom aqui da Glam pra ganhar até R$80 de desconto mais brinde na sua assinatura além também do desconto lá na loja online oficial da Glambox então é isso se vocês curtiram esse vídeo não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela que é o arroba daiene Calmon e um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau